Vamos começar a falar então sobre a psicologia ambiental. E o que é a psicologia ambiental para você? A psicologia ambiental é uma área que não é tão nova, mas que está sendo abordada nesses últimos tempos. E que é muito importante a gente falar sobre esse assunto. A psicologia ambiental, ela estuda a inter-relação entre a pessoa e o ambiente, seja ele físico, social, econômico. E é a correlação entre a pessoa e o ambiente, e não só o indivíduo por si, e nem só o ambiente por si. E para você, como você acha que a psicologia ambiental afeta o indivíduo? Bom, na minha visão, basicamente, ela tem duas maneiras de afetar o indivíduo diretamente. A primeira é estudando como os ambientes em que a gente está inserido afetam o nosso humor. Então, basicamente, por exemplo, uma sala. Estudar como a projeção dessa sala, a organização desse ambiente, vai afetar o nosso humor. Até mesmo, por exemplo, a questão da projeção de acessibilidade em relação às pessoas com deficiência. Isso afeta o humor tanto de quem não tem a deficiência, quanto de quem precisa daquele aporte. A segunda maneira que eu vejo que ela tem como afetar o indivíduo é ao longo da vida dele. Então, por exemplo, os espaços que esse indivíduo frequenta diariamente no seu cotidiano, como a sua casa, seu trabalho, o lugar onde ele estuda. Isso afeta o desenvolvimento ao longo da vida do indivíduo. Então, se esses espaços são mais harmoniosos, tem uma projeção melhor, a tendência é que o indivíduo tenha um desenvolvimento mais típico. Um desenvolvimento melhor ao longo da sua vida. Agora, se já nesses espaços o indivíduo não se sente bem, não se sente confortável, a projeção deles não é favorecível para o indivíduo, o esperado é que o desenvolvimento dele não vai ser tão bom. Pesquisas apontam que a gente está em contato com a natureza, reduz o estresse e promove o nosso bem-estar. Fora que a psicologia ambiental está ligada com a sustentabilidade. Ela mostra como a gente ter comportamentos mais sustentáveis, como a economia de água, de luz, e reduzir o consumo excessivo, vai trazer não só um benefício para a natureza, como também para a gente. Por exemplo, dado o que ela falou, a gente pode começar a usar a psicologia ambiental como meio de estudo para ver o que a gente pode fazer em relação ao meio ambiente, para atribuir essas práticas sustentáveis e reprimir tudo que degrine o nosso ambiente, que afeta diretamente a gente. Então, por exemplo, práticas como a logística reversa, criação de políticas públicas que vão ajudar tanto a promover a psicologia ambiental quanto a sustentabilidade. A psicologia ambiental, ela não era muito abordada antes e estudada. Agora que ela está sendo mais, vocês já tinham conhecimento sobre ela? Olha, eu acho que eu falo sobre todo mundo aqui quando a gente diz que na verdade não. Eu, particularmente, tinha uma visão totalmente diferente sobre a psicologia ambiental. Eu achava que ela falava mais sobre realmente o meio ambiente, sobre sustentabilidade. Mas hoje eu vejo que ela fala sobre isso também, mas o principal, o estudo que ela tem é mais sobre o indivíduo e como o indivíduo afeta o meio ambiente e reciprocamente o ambiente afeta o indivíduo. Bom, como a gente viu, esse assunto é bem importante. Então, acho que todos nós deveríamos começar a estudar mais e pesquisar mais para saber mais sobre isso, né? Porque ele realmente é muito essencial para a nossa vida. Sim.